Sabemos que nós, cristãos, ao morrermos, estamos com Cristo. Como funciona, então, o que lemos em 1 Tessalonicenses 4,16? Os que já morreram, já estão no céu? A gente precisa diferenciar a nossa parte material da nossa parte imaterial, né? O texto de 1 Tessalonicenses, ele trata sobre o corpo, a ressurreição do corpo, a ressurreição física. Obviamente, aquele que morre em Cristo, a parte imaterial dele, imediatamente está com Cristo. Como Jesus falou para o ladrão na cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas a nossa parte matéria, ela vai para a terra, ela volta para o pódio onde ela veio. Até quando Cristo voltar, e aí sim os mortos em Cristo ressuscitarão, e haverá de novo a união da nossa parte material com a nossa parte imaterial. Agora, a parte material glorificada, transformada, com o corpo semelhante ao corpo de Cristo ressurreto, não é? E aí sim estaremos com o Senhor de forma plena e completa. Mas o cristão, quando ele morre, imediatamente a parte imaterial dele vai estar com o Senhor de forma imediata. Amém. 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 Obrigado.